Então a gente vai continuar com os exemplos de localização usando a palavra doco e outras palavras relacionadas. Vamos dar uma revisadinha então. Doco quer dizer onde? Coco aqui, soco aí e a soco lá. Coco perto de mim, soco perto da pessoa com quem eu estou falando e a soco lá longe de mim e da pessoa com quem eu estou falando. Coco, soco, a soco. Essas expressões aqui, kotira, sotira e atira, elas podem querer dizer a mesma coisa que coco, soco e a soco em situações em que a gente está usando o japonês polido. Significa aqui, aí e lá em japonês polido. Mas também tem outro significado além disso. Tem dois significados cada uma dessas palavras. Kotira também quer dizer para o lado de cá, sotira significa para o perto de você e atira significa para o lado de lá, longe de nós dois. Além de querer dizer a mesma coisa que coco, soco e a soco. Aqui a gente vê uma estrutura bastante comum em japonês. A gente usa coisa wa, lugar desu. Isso significaria em português a coisa está no lugar tal. Mas a gente em japonês não precisa do no, né? Só o wa e o lugar com desu já expressa a localização. O te arai wa a soco desu. O banheiro fica lá. O te arai wa a soco desu. Denwa wa ni kai desu. O telefone, no caso o telefone público, provavelmente, fica no segundo andar. Ni kai é segundo andar. Denwa wa ni kai desu. O telefone fica no segundo andar. Mais um exemplo com doko. O te arai wa doko desu ka? A soco desu. Pergunta extremamente importante de se saber onde fica o banheiro, né? O te arai wa doko desu ka? E a resposta a soco desu. Provavelmente a pessoa aponta e mostra a. Fica para o lado de lá. Fica para lá. A mesma coisa com do tira. É mais educado, mais polido se usar do tira em vez de doko. Ere betawa do tira desu ka? Onde está o elevador? A tira desu. O elevador está para o lado de lá. A tira desu. No para procedência, né? Koreu wa doko no computa desu ka? Ni hon no computa desu. De onde é este computador? Este computador é do Japão, né? É japonês. E por último, acho que a primeira vez que vocês estão vendo, essa hiraganao, a gente bota na frente de alguns substantivos para dar um significado mais polido, né? Então, quando eu quero perguntar, por exemplo, de onde você vem? De que país você vem? A palavra país é kuni. Mas aí eu boto o o para ficar mais educado. O kuni wa do tira desu ka? E o do tira já é doko, só que mais polido também, né? Então, onde é o seu país? O kuni wa do tira desu ka? De que país você vem? De que país você vem?